Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você Tiago. Alô galera ligada nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar com mais um Conexão Espiritismo. Eu sou Tiago Brito e aqui no comando da mesa de som o cara que manja tudo direto da sala de operação do Estúdio B. Ele Dom Pablo. Pablo Luiz. Já é. Opa. É Pablo grande parceiro. Estamos no ar meu amigo e hoje o tema do nosso programa Conexão Espiritismo é o seguinte julgar ou não julgar. Eis a questão. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Então será? Mas que tipo de julgamento é esse? Será que a gente precisa fazer algumas avaliações? Algumas análises? Vamos entender em qual contexto é esse lance aí do não julgar. Pois é. No evangelho diz não julgueis para que não sejam julgados. O que seria julgar? Dá para fechar os olhos para tudo? Em qual contexto devemos entender essa afirmação? Então cola com a gente. Vamos entender qual a visão espírita sobre esse tema. E hoje teremos o quadro pipoca, leitura ou internet. Com sugestões espertas de conteúdo espiritual que podem ser filmes, séries, blogs, Instagram. Enfim, o que for de cultura espiritualizada está valendo. É. E olha, a gente também vai curtir muita música espírita com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. Temos o espaço do Clube da Fraternidade. Também fica com a gente porque é muito importante. E claro, o Papo Espírita. Onde vamos abordar o tema de hoje que é julgar ou não julgar. Então vem com a gente que agora vamos começar com música. Dica Musical. Rádio Rio de Janeiro. É isso. Todo programa a gente traz dicas musicais com o carimbo da Rádio Rio de Janeiro. Essa canção fala sobre a vida depois da vida. Tá? É um rock de qualidade musical e muita qualidade doutrinária. E pra começar então com a astral lá em cima, vem a Banda Razão Áurea. Depois da vida. Banda Razão Áurea. Posso até chorar Mas não chego a me revoltar Posso até perder E ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair Me levanto, vou prosseguir Posso ver na dor Um recurso do teu amor E assim eu vou pedir Com um beijo do sol Na face do mar Origem da vida me inspire a cantar Porque eu acredito na vida Depois da vida 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 Dois caminhos a percorrer Nos estágios da lida Outro dia a nova lição Será enfim aprendida Posso até chorar Mas não chego a me revoltar Posso até perder E ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair Me levanto, vou prosseguir Posso ver na dor Posso ver na dor Um recurso do teu amor E assim eu vou pedir Como um beijo do sol Na face do meu amor Origem da vida Me inspire a cantar Porque eu acredito na vida Depois da vida 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 Que eu acredito na vida Vida depois da vida Esse foi o som, o rock and roll de qualidade da banda Razão Áurea É conteúdo espírita, conteúdo do evangelho em forma de música Levantando o astral, porque a gente está precisando de ânimo, né? Nesse momento de tantos desafios, de tantas dores A gente precisa dessa injeção de fé, dessa injeção de ânimo E essa foi a música Vida depois da vida, da banda Razão Áurea Composição de Aldo Motlevics E você pode curtir muito mais nas plataformas digitais e também no Youtube, tá bom? Procura lá, Razão Áurea, no Spotify, então está bombando E agora, meu amigo Pablo Providencia aquela vinheta gostosa da Rádio Rio de Janeiro Que o programa precisa seguir em frente Vamos que vamos Rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Estamos no ar Trazendo mensagens de luz Rádio Rio de Janeiro A rádio que faz a sua vida mais feliz A rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Pipoca, leitura ou internet No mundo tem muita coisa esquisita acontecendo Muita coisa doida Conteúdos que não são tão bons Mas eis que surge a luz no fim do túnel É a mensagem do bem Através de filmes De séries Blogs Livros E até nas redes sociais Então o quadro Pipoca, leitura ou internet Ele vem para trazer sugestões de conteúdo do bem Com mensagem de espiritualidade E falando em mensagem de espiritualidade Hoje é dia de filme É, como diz o nome do quadro, né? Pipoca Providencia Pipoca Porque eu vou indicar um filme bem legal Um filmaço Que não é um filme espírita Não é um filme espírita Mas traz uma boa ideia de espiritualidade De mundo espiritual Olha, eu não posso dar muito spoiler não Tenho que me segurar Porque o final desse filme é bem bacana É bem surpreendente Então a sugestão de hoje é o filme Os Outros É, Os Outros Que é estrelado por nada mais nada menos Que a atriz Nicole Kidman Então, Os Outros, um filmaço É um filme de suspense Olha, traz até alguns sustinhos Tá? Mas traz uma história bem narrada Que no final do filme vai fazer todo sentido Tá? E vai te surpreender Durante a Segunda Guerra Grace, que é a personagem principal É estrelada pela Nicole Kidman Ela guarda com os filhos O retorno do marido Que está nos campos de batalha Eles estão isolados numa mansão Tá? Que fica numa ilha deserta E passam a observar Estranhos acontecimentos Estrelados ao seu redor Então é isso Não é um filme espírita Mas do ponto de vista espiritual Vale muito a pena a gente assistir Principalmente com o que acontece no fim E eu vou ficar quieto Para não acabar dando spoiler Tá bom? Filme muito bacaninha Então, não deixem de ver Assiste lá e depois me conta Tá bom? Filme Os Outros E se você tiver dicas Dicas preciosas Para pipoca, leitura Ou internet Manda nas minhas redes sociais Me acha lá Tiago Brito Espiritismo Tá no Facebook Tá no Instagram Tiago Brito Espiritismo E aí você pode me sugerir Filmes, séries, livros Blogs Perfis no Instagram Enfim O que for de conteúdo bacana É só me procurar e sugerir Assim vocês ajudam a gente A fazer aqui O nosso humilde programa Conexão Espiritismo Vamos que vamos, meu parceiro Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Espaço do Clube da Fraternidade Pois é A Rádio Rio de Janeiro Que tá te fazendo muito mais feliz Ela tem o Clube da Fraternidade Você que costuma Escutar aqui a nossa rádio Você já conhece O Clube da Fraternidade Você que é novo por aqui Deixa eu te explicar O Clube da Fraternidade É um clube de apoiadores Que ajudam a manter a rádio no ar Porque não é fácil Nós mantermos aqui A nossa programação Os nossos profissionais Nossa equipe técnica De operação Enfim Os nossos equipamentos Não é fácil Então Como é que a gente mantém isso tudo? Com o apoio do Clube da Fraternidade É um clube de apoiadores Que ajudam Você pode participar A partir de R$ 20,00 mensais Como é que você faz Para participar? Você pode se cadastrar Ligando para cá O telefone DDD 21 3386-1422 3386-1422 Tá bom? Ou então Acesse o nosso site Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital É o nosso Olha Não vai escrever ponto não Coloca ponto Tá bom? Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital E aí você vai conseguir se cadastrar Clica lá no Clube da Fraternidade Se cadastre Vem fazer parte da família Da Rádio Rio de Janeiro Para a gente manter esse projeto Que já dura 50 anos Levando através das ondas do rádio Das ondas da internet A mensagem de fé De esperança Beleza? Então é isso Vamos juntos no Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Dica Musical Rádio Rio de Janeiro Está chegando mais música É isso Outra dica musical Da Rádio Rio de Janeiro E olha Essa música se chama Giraçóis É do Marcelo Daimon Que é fera Você conhece Você confia Giraçóis é uma música Que ela vai falar sobre recomeçar Essa canção Que está no novo CD Do Marcelo Daimon Essa música tem a participação Especial De André Valente Que é um vozeirão Então Cola o ouvidinho no rádio Cola o ouvidinho no celular E curte esse som comigo Giraçóis Não existe um mar Que é um novo atravessar Nessa vida Nessa vida Nenhum obstáculo vai me bloquear Minha saída Se um dia morrendo de medo Fugir e fui embora Desprezei minha vida inteira Só sabe quem chora Até despertar Até despertar Um melhor em mim E poder novamente ser feliz Existe um lugar Existe um lugar que eu te encontrei Onde a minha voz te chamou outra vez Me senti tão forte Com as tuas palavras dizendo assim E se eu andei perdido na escuridão Hoje a minha alma recebeu perdão Fez da minha vida Um novo começo Onde era o meu fim Não existe um mar Que eu não vá atravessar Estamos contigo, pai Nessa vida Nenhum obstáculo vai me bloquear A saída Se um dia morrendo de medo Fugir e fui embora Desprezei minha vida inteira Só sabe quem chora Até despertar O melhor em mim E poder novamente ser feliz Existe um lugar Eu te encontrei Onde a minha voz te chamou outra vez Me senti tão forte Com as tuas palavras dizendo assim E se eu andei perdido na escuridão Hoje a minha alma recebeu perdão Fez da minha vida Um novo começo Onde era o meu fim Existe um lugar Que eu te encontrei Onde a minha voz te chamou outra vez Me senti tão forte Com as tuas palavras dizendo assim E se eu andei perdido na escuridão Hoje a minha alma recebeu perdão Fez da minha vida Um novo começo Onde era o meu fim Onde a minha voz te chamou outra vez Onde a minha voz te chamou outra vez Existe um lugar E essa foi Giraçóis De Marcelo Daimon Com participação de André Valente A música Giraçóis lindíssima Marcelo bem inspirado Composição de Marcelo Daimon E você pode adquirir o CD no Mundo Maior Você pode pedir pelo WhatsApp Tá bom? Que é o 21-96-891-6541 DDD 21-96-891-6541 É o CD no Mundo Maior Marcelo Daimon Que mandou benzaço Nesse som, né? Então Vamos em frente Que tá chegando a hora De a gente bater um papo É isso Vamos bater um papo Sobre o tema de hoje Julgar ou não julgar Então A gente sempre traz uma reflexão Sobre a ótica do Espiritismo A vida sempre vai nos colocar Em situações desafiadoras Conflitos Dúvidas E entendemos que o Espiritismo É um ótimo caminho Pra aproximar a gente Da vontade de Deus Pra nossa iluminação espiritual E logo no início do programa A gente perguntou Julgar ou não julgar? Eis a questão No Evangelho diz Não julgueis para que não sejam julgados O que seria julgar? Dá pra fechar os olhos pra tudo? Em qual contexto A gente deve entender Essa afirmação do Evangelho? Em muitas conversas Em muitas conversas e debates Quando a gente expressa uma opinião A gente esbarra nesse alerta Olha, cuidado pra não julgar o próximo Olha, a gente não pode julgar ninguém Mas o que seria Mas o que seria Esse julgar? Em nossa caminhada diária A gente precisa avaliar tudo O tempo todo A gente precisa julgar Se a água está quente Ou se está fria Quando a gente sai do banho A gente precisa entender Se o nosso corpo já está seco Ou se ainda está molhado Nesse período de pandemia A gente precisa ficar atento Pra julgar Se a gente está saudável Se a gente está doente Julgar qual é o melhor horário Pra sair de casa Independente de pandemia Quando vamos trabalhar Julgar Qual é o horário Que você precisa sair de casa Pra estar naquele compromisso Você precisa julgar Qual é o melhor horário Qual é o melhor caminho Qual é o melhor itinerário Julgar Qual a atitude apropriada Pra cada situação Então o tempo todo A gente precisa analisar Os perigos Os riscos As vantagens e desvantagens Logo Julgar de forma permanente É um processo natural De nossas vidas Quando nos foi pedido Para não julgarmos o próximo Não é o ato De analisar o outro Analisar É necessário Pra entendermos o outro E entendermos o mundo A nossa volta Analisar atitudes É aprender sobre erros E acertos O julgar em questão Não é o analisar O julgar do evangelho É o condenar Esse é o nosso defeito Porque analisar o outro É proveitoso É um aprendizado O problema É quando a gente Quer condenar o próximo Como se fôssemos Juízes implacáveis Sem misericórdia Sem benevolência Sem perdão Essa condenação Automática E rigorosa Com o próximo É que faz O conselho Valer a pena Nesse ponto de vista Não julgar O próximo É não ser Impiedoso É não ser odioso Quando condenamos Com rigor O outro A gente não está Oferecendo ao próximo A compaixão Que gostaríamos De receber Que possamos Estender as mãos Aos irmãos Que caem Levantar o outro É reerguer A si mesmo Não julgue Para que não seja julgado Mas Analise Entenda Mantenha os olhos Abertos Para entender Que caminho Tomamos Onde tropeçamos O que precisamos Melhorar E as vezes O erro do outro Vai te ajudar A não cair Na mesma falha Porém Analise com compaixão Analise com piedade Ame Para ser amado Esse é o recadinho De hoje Para a gente Ficar alerta E ficar atento E o Pablo Já me manda embora Está na hora De partir Está na hora De zarpar Aproveitando E lembrando A vocês Da novidade O nosso site Está de endereço Novo RadioRioDeJaneiro.digital Visita lá RadioRioDeJaneiro.digital Isso mesmo Lá você pode rever Os seus programas Favoritos Além de ter acesso Às preces Aos conteúdos Doutrinários Ao Clube da Fraternidade E muito mais Basta digitar RadioRioDeJaneiro.digital Acesse E compartilhe Bom E o Conexão Espiritismo Esse humilde programa Que está aqui A sua disposição Toda quinta-feira Às 15h30 Com reprise aos sábados Às 15h E fica lá no YouTube Para você A hora que quiser escutar Maratonar Maratonar Debater Compartilhar Tá bom? É isso Eu, Thiago Brito Ali do outro lado Pablo Luiz E juntos aqui Humildes com nossas falhas Com nossos defeitos Mas sempre querendo melhorar E querendo oferecer Para você Essa mensagem de fé E de esperança Tá bom? Fica firme Com cuidado Atenção Responsabilidade Para de colocar tudo Na conta de Deus O livre-arbítrio É seu A higienização Com álcool gel A máscara O distanciamento O cuidado Ao chegar em casa Saia só Quando for necessário Fica ligado Porque o livre-arbítrio É seu Vamos com fé Que tudo vai dar certo Um abração Um beijo Para você Até a próxima E viva Jesus Amor 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 Amor